Quando chegar... Ei! Dois logo pelo meu celular! Calma, eu tô carregando ele! Calma! Apesar que é uma coisa... Eu não vejo! Não? Não, Lívia, eu não vejo! Bom, eu não deixo o brilho todo apagado! O quê? Eu só tô mexendo! Vem aí, enquanto ele tá carregado! Ele não deu tempo para carregar tudo, não! Como é que você consegue ver, filho? Eu não consigo! Não! Eu não consigo! É 67? Então... Mas a coisa acabou! Acabou... Acabou... A carga desse, acabou tudo pra esse! Agora eu tenho que tirar! É, pessoal! É gravando um vídeo aqui, passando por... Por porteirinha, hein? Só que eu tô voltando da Bahia! Porteirinha... BR122! Eu passei aqui a noite! Por isso que eu não gravei na ida! Gravando na volta! Tô passando aqui 1h52 da tarde! É... Vocês estão vendo aí como é que tá a pista aqui dentro de porteirinha, né? Se eu não tiver errado, mas é porteirinha! E... Pra trás aí de... Monte Azul... Até aqui em porteirinha... Tem uns buraquinhos, ó! Se continuar essas chuvas fortes, ficar... Tendo aí... É aqui em porteirinha mesmo! Se continuar essas chuvas fortes aí... A tendência é piorar, né? Mas tem uns buraquinhos já! Parece que quando eu fui, não tinha esses buracos todos! Eu creio que já é reflexo das chuvas que andam tendo aqui nessa região! É... E mais lembra que tava aquele caos pra passar aqui dentro de porteirinha e agora não tá mais, né? Não fizeram a pista toda... Não é? Em 200 metros... Vire à esquerda para permanecer na BR-122! Olha só! Aí... Tá assim, né? Agora... Vocês estão vendo aí na imagem... Vire à esquerda para permanecer na BR-122! Dessa vez eu não vou errar, porque eu já errei uma vez aqui! Passei direto aí! Continue na BR-122 por um quilômetro! O viagem tá bem adiantado! O viagem tá bem adiantado! O viagem tá bem adiantado, galera! A gente saiu lá de baixo do menos três da manhã! A hora da gente tá aí agora! A hora da gente tá aí agora! A noite da tarde, porteirinha, né? Agora aí o semáforo é para separar! É engraçado que o semáforo tem... Um... Uma placa... Bem... Atrapalhando a visão da gente ver o nome... Do seu destino! Mas é isso! Quem viu aí nos vídeos... Até onde eu filmei da... Na vinda, né? E... Paralzinho rápido! Espero que eu tenha um radar aqui! Agora vocês estão vendo aí na volta! Aqui por dentro, porteirinha! Só tranquilidade! Agora! Tá arrumadinho! É um, dois, dois! Enriquece seus cuidados! A noite aqui... Eu recomendo você passar aqui a noite... Ah! Tô em... Vou dormir! Tô em porteirinha! Oito da noite! Vou esticar para o Anambi! É bem complicado! Eu acompanhei um... Minoterapia! Na vinda, né? Mas tem um Fiestinha! Vermelho! Aí eu parei ali em Mato Verde! Dormi em Mato Verde! Se não tem uma pousada lá muito legal! É o Mirasol! Vou usar no Mirasol! Uma churrascarinha na hora! Em 200 metros, na rotatória... Pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-122! Isso é... Muita coragem, viu? Muita coragem a pessoa fazer isso aí, viu? Então é... Vai de cada um, né? Mas é a seguir! Mas eu mesmo não! Eu... Sete e pouco da noite eu tava aqui... E... No... No Corteirinha! Por isso que eu não gravei, não tá escuro! E aí... E aí eu andei só mais um pouquinho até Mato Verde! Quando eu consegui ficar numa pousada... Top! Nossa! Que pousada, hein? E aí... Cheguei de boa! Mas vai de cada um! Já fiz essa loucura também! Vou dizer aqui que não vou criticar, né? Mas é isso! Passando aqui pro Corteirinha! Pra vocês acompanhar o trajeto aí! O Fábio Gomes na BR! Já gravando aí pra sair da cidade! Hoje eu vou querer gravar passando por... Junaúba! Né? E é isso! O jeito da viagem é mostrar... Como tá passando por dentro da cidade! E dar informação! Tá! Quem vier aí! Tá! Não tem nada! Fiz poucos vídeos, galera! Aqui, como eu falei... Tô mexendo com outro ramo agora! Aquela oficina, né? E... Eu... Eu... Não tenho tempo assim pra tá... Editando vídeo... Sabe? Respondendo comentários... Aquelas coisas, sabe? É muita coisa! Você fazer... É... 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 Ó... Pra caramba! Mas tá bom! Tá ótimo assim! Então... Então... Não vou parar de postar vídeo no canal, né? Tem uma galera aí... Nossa! Sempre me responde aí! Tanto no canal... Quanto no... Mais rápido, né? Aí... Aí... Eu... Não posso parar de postar vídeo, não! Também! Tipo dentro dessas informações, né? Mas... Vai ser com menos frequência! Talvez vou postar mais dicas de mecânica, né? Beio assim... No dia a dia... Tem esse beio cabeludo lá que... Parece que não vai ter solução, mas... A graça de Deus a gente acaba tendo! Com a ajuda dos amigos também, né? E aqui tá um moído, rapaz! Aquele porteirinho aqui... De falar, né? Tem um caminhão seguindo ali na frente... E hoje é sabadão, hein? E é 20 de janeiro de 2024! Nós vamos rumo ao... Janaúba! Pô, Janaúba é o quê? Montes Claros, né? A ideia aqui, galera, é... É... Talvez perdoe a Ita Lagoa... Para limpar o... Trocamento da... 35.040, né? Pousada da Lagoa... A ideia aqui é essa, né? Mas vamos ver... Vai! Tchau! Tchau! As condições da pista aí, ó Olha aí Tem ponteirinha, ó Olha o buraqueiro aí, ó Renauva 35, Pontos Claro 165km